Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Eu sou a investe de onda zero Pra começar, analisar legal Que meu mano, você sabe que você é um banal Aí, eu vou desenvolver Eu faço régua, meu mano, você sabe que eu boto pra fuder Aí, agora você se fudou Favela, nessa favela, minha panela vai ser doce meu Aí, você vai morrer, meu mano E agora você vai cometer um engano E eu vou improvisando Com essa cara feita e não está me assistindo Aí Vou rima em inglês, infelizmente Welcome to Tank, o Guel Não come ninguém, não come gente Se liga, preste muita atenção Welcome to Ninguém, se liga na improvisação Aí, moleque, você não é eficiente Aí, moleque, você não usa a sua mente Renor, se liga agora, eu vou te falar Tô amigo, meu imaginário, não vai te ajudar Aê, cê fala de topo, eu tô no proceder Topo e rima em inglês E vou melhor do que você Caralho, molequinho, eu não tô nem te entendendo Cê sabe que agora eu vou até te fudendo Olha só, não se irrite Tô em São Gonçalo City Ué, mano, acompanha o beat Menor, preste atenção que eu chego aqui improvisando Eu sei que com essa quara de mongol tu tá panguando Aê, cê fala que eu tô panguando Meu mano, enquanto isso eu vou até improvisando Então cê feita minha fúria Rolô, acompanha o beat Eu só acompanho sua prima pra luxúria Ah, que que é isso, meu irmão, aí Isso aí não é educação Aí, moleque, não se irrite Que é atacar a prima Mas o seu flow parece que tá com bronquite Aê, cê fala de bronquite, meu mano Eu já falei sobre isso aí, igual o bag de Honda City Eu, o meu elo no duelo Cê é brasileiro, né? Miga de uma verde e dente amarelo Cê é brasileiro, meu irmão Tu veio de outro mundão Olha só, preste atenção Tu veio de outro mundão Um mundão dos virjão Primeiro round Quem no primeiro round gostou da rima do MC? É... Drill Levanta a mão, formarilho Quem gostou da rima do MC? O El Drill O El 1 a 0, Drill Vamos embora pro segundo round Drill terminou Drill começa Mostra que você é brasileiro, cara Mostra que você é brasileiro, mano Olha só, não vem que não tem Oito anos no clero não E ainda não pegou ninguém, menor Preta atenção na moral A escola da Pepeca e tu não manjou no pau Aí menor Se liga que eu chego improvisando Você é viadinho, agora não to pambuando O El Você é deficiente Pra tu me gastar Vai ter que usar mais tua mente Ae, você falou de escola Eu chego e mando a rima Canela de caneta e nariz de cartolina Por isso que eu vou te matar Seu mano, você sabe que pode tentar Mas não vou me ganhar É oito É oito Não mano, na moral A sua cara é igual biscoito Eu chego e já falei que eu faço a rima Já falei que sua cara é igual trajina Caneta na cartolina Agora eu mando aqui na roda Vou desenhar na cartolina tua derrota Por que tu é muito fraco Além de delinquente você é mau cabaço Ae, é cabaço Mas de pitina Cabaço porra nenhuma Já entorei a tecla da sua prima Que menor Eu vou te matar Cê sabe que seu primo Mas onde o outro vai te assassinar Olha só no desenvolvimento Tomara toma bomba Não comeu minha prima Por que o pinto é pequeno Menor se liga preste atenção Minha prima não da pra vacilar Ae, você é mau otário Pinto é pequeno Pergunta as putas da sua família Elas procuram ao contrário Eu vou te matar meu mano E agora você ta se acondecendo engano Olha só não se irrita MC fraco é sim Só serve pra falar da família e de prima Não sabe falar mais nada nisso no flow Se liga agora chego representando junto com os bro Ae MC fraco isso que eu acho MC fraco ou não do mesmo jeito que eu te culache Cê ta passando vergonha não adianta nem fumar maconha em casa você só batendo bronha Gente vamo com mais calma entendeu Vamo com mais calma Vambora Existe rima Vocês podem construir umas umas muito melhores Entendeu? usamos palavras muito melhores Vocês estão usando né Vocês tão muito federais Tão muito Tarece que porra fica sem mais Fica sem mais Fica sem menina Se tiver um filme por novo vai pra cá batalhar Fala Bárbara 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 Brilho pra próxima.